Sem você, eu não tenho esperança na vida Eu não vou aceitar a despedida Tô o eterno dono do meu coração Naquele ônibus, ela vai partir E amanhã está muito longe daqui Eu esperança de um dia eu ver Você chorando e me procurar Estou decidida de hoje em diante Mudar minha vida Eu não vou mais chorar Eu não vou mais sofrer Por você bandido Manda essa bandida embora Chega de quebrar a cara Não quero ser a tua amante Quero ser mulher do casal Sofro por alguém Que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Eu duvido Tô a cara pra quem quiser bater Se um dia eu ainda te querer Dessa vez acabou pra valer O que fazer com essa agonia Que fere de um dia Me deixando assim Oh, lua, faça o que puder Encontra esse homem Traga ele pra mim O telefone toca Saiu correndo Vou atender Mas quando diz amor Eu volto a chorar Sei que não é você Aqui tanta saudade Mamãe Sei que se sacrificou Quando meu pai me deixou Pra ter que me defender Por isso Hoje eu sou feliz e choro Quero ajudar a senhora Pra que nada te aconteça Papai Eu te moro lá no céu Mas ele é muito fiel E quer sempre me ajudar Tudo que eu tenho Na minha vida Amor é você Mas tá tão diferente Do que conheci Já não consigo entender Fale pra mim a verdade O que aconteceu Eu sei que foi alguém Que não fui eu Que fez sua cabeça Algum mal cometer Sem você Eu não tenho esperança Na vida Eu não vou aceitar A despedida Tô eterno dono Do meu coração Sem você Eu não tenho mais chances Do amor Sem você Minha vida acabou Porque vou morrer De tanta depressão Tudo que eu tenho Na minha vida Amor é você Mas tá tão diferente Do que conheci Já não consigo entender Fale pra mim a verdade Fale pra mim a verdade O que aconteceu O que aconteceu Eu sei que foi alguém Que não fui eu Que fez sua cabeça Se algum mal cometer Se algum mal cometer Sem você Eu não tenho esperança Na vida Eu não vou aceitar A despedida Tô eterno dono Do meu coração Sem você Eu não tenho mais chances Do amor Sem você Minha vida acabou Porque vou morrer De tanta depressão Que eu tenho mais chances Que você Que é ótimo Música 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 Eu esperança de um dia eu ver Você chorando e me procurar Eu esperança de você voltar E ficar comigo e nunca me deixar Eu esperança de um dia eu ver Você chorando e me procurar Eu esperança de você voltar E ficar comigo e nunca me deixar Você tá saindo, tá curtindo, tá ficando Mas quem ama perdoa, eu estou te esperando Você tá saindo, tá curtindo, tá ficando Mas quem ama perdoa, eu estou te esperando Eu esperança de um dia eu ver Você chorando e me procurar Eu esperança de você voltar E ficar comigo e nunca me deixar Eu esperança de um dia eu ver Você chorando e me procurar Eu esperança de você voltar E ficar comigo e nunca me deixar Você tá saindo, tá curtindo, tá ficando Mas quem ama perdoa, eu estou te esperando Você tá saindo, tá curtindo, tá ficando Mas quem ama perdoa, eu estou te esperando Você tá saindo, tá curtindo, tá curtindo, tá ficando É de paixão que eu estou morrendo É de saudades que eu vou morrer É de paixão que eu estou morrendo É de saudades que eu vou morrer Bebo, choro, choro e bebo Tô tomando todas pensando em você Bebo, choro, choro e bebo Tô tomando todas pensando em você Tá doendo, tá machucando A paixão tá batendo e meus olhos estão chorando Tá doendo, tá machucando A paixão tá batendo e meus olhos estão chorando É de paixão que eu estou morrendo É de saudades que eu vou morrer É de paixão que eu estou morrendo É de saudades que eu vou morrer Bebo, choro, choro e bebo Tô tomando todas pensando em você Bebo, choro, choro e bebo Tô tomando todas pensando em você Tá doendo, tá machucando Tá doendo, tá machucando A paixão tá batendo e meus olhos estão chorando Tá doendo, tá machucando A paixão tá batendo e meus olhos estão chorando Tô tomando todas pensando em você Tô tomando todas pensando em você Volumen 1 É pra se apaixonar Tá difícil É pra se apaixonar Tá difícil ficar sem você Tá difícil Tá difícil Tá difícil Eu até tô tentando esquecer Mas tá difícil, tá difícil Só agora eu entendo porquê Tá difícil pra mim te esquecer É porque já abracei outro corpo, beijei outra boca Mas ninguém no mundo é igual você Só agora eu entendo porquê Tá difícil pra mim te esquecer É porque já abracei outro corpo, beijei outra boca Mas ninguém no mundo é igual você Tá difícil ficar sem você Tá difícil, tá difícil Eu até tô tentando te esquecer Mas tá difícil, tá difícil Só agora eu entendo porquê Tá difícil pra mim te esquecer É porque já abracei outro corpo, beijei outra boca Mas ninguém no mundo é igual você Só agora eu entendo porquê Tá difícil pra mim te esquecer É porque já abracei outro corpo, beijei outra boca Mas ninguém no mundo é igual você É porque já abracei outro corpo, beijei outra boca É porque já abracei outro corpo, beijei outra boca É porque já abracei outro corpo, beijei outra boca É porque já abracei outro corpo, beijei outra boca É porque já abracei outro corpo, beijei outra boca A nos despedir Na hora em que eu ver o ônibus Sumi na estrada E a longe me acenava a mão Dizendo adeus Eu sei que vou chorar demais Nessa despedida Pois naquele ônibus Vai a minha vida E destruindo Todos os sonhos meus Naquele ônibus Ela vai partir E amanhã está Muito longe daqui Naquele ônibus Ela vai agora E os meus olhos choram Pra nos despedir Pra nos despedir Já estou sabendo que você tá saindo com outra pessoa E quando está com ela fala que eu não presto e que sou coisa à toa Estou decidida de hoje em diante mudar minha vida Eu não vou mais chorar, eu não vou mais sofrer por você bandido Eu não vou mais chorar, eu não vou mais sofrer por você bandido De hoje em diante eu não te quero mais, não te quero mais, nunca mais De hoje em diante eu vou ser assim, só vou ser assim Eu só vou gostar de quem gosta de mim Já estou sabendo que você tá saindo com outra pessoa E quando está com ela fala que eu não presto e que sou coisa à toa Estou decidida de hoje em diante mudar minha vida Eu não vou mais chorar, eu não vou mais sofrer por você bandido Eu não vou mais chorar, eu não vou mais sofrer por você bandido De hoje em diante eu não vou mais, nunca mais De hoje em diante eu vou ser assim, só vou ser assim Eu só vou gostar de quem gosta de mim De hoje em diante eu não vou mais, nunca mais De hoje em diante eu vou ser assim, só vou ser assim Eu só vou gostar de quem gosta de mim De hoje em diante eu não vou mais, nunca mais Eu deixei ele decidir ou vá embora ou fique aqui Comigo 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 Eu deixei ele resolver, me assumir ou me esquecer De ver De ver Eu acho que ele fez o que queria Me deu a noite, levou o meu dia E assim me fez meu coração ferido Eu acho que ele fez o que era certo Ficou mais longe a solidão mais perto E fez assim uma mulher perdida E arrependida Ai, 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 ai Hoje eu vou pra onde essa salva de vai Ai, 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 ai Quanto mais a gente sofre, a gente gosta mais Eu deixei ele decidir Ou vá embora ou fique aqui Comigo Comigo Eu deixei ele resolver Me assumir ou me esquecer De ver De ver Eu acho que ele fez o que queria Me deu a noite, levou o meu dia E assim me fez meu coração ferido Eu acho que ele fez o que era certo Salva de vai Ai, 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 ai Quanto mais a gente sofre, a gente gosta mais Eu acho que ele fez o que era certo Eu já fiz promessas, já fiz de tudo pra te esquecer Mas quando chega a noite o meu coração chora ao pensar em você O telefone toca, saiu correndo, vou atender Mas quando diz amor eu volto a chorar, sei que não é você Aqui tanta saudade, aqui tanta saudade Eu tenho saudades do meu grande amor pelas madrugadas Aqui tanta saudade Eu tenho saudade Eu tenho saudade Quando foi embora só se despediu e só resta a saudade Eu já fiz promessas, já fiz de tudo pra te esquecer Mas quando chega a noite o meu coração chora ao pensar em você O telefone toca, saiu correndo, vou atender Mas quando diz amor eu volto a chorar, sei que não é você Aqui tanta saudade Aqui tanta saudade Eu tenho saudades do meu grande amor pelas madrugadas Aqui tanta saudade Eu tenho saudade Eu tenho saudade Eu tenho saudade Quando foi embora só se despediu e só resta a saudade Eu tenho 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 saudade Música Na hora em que você chegou, sorri pra te encontrar, mas algo me surpreendeu, já tinha alguém no meu lugar. Na hora em que você chegou, sorri pra te encontrar, mas algo me surpreendeu, já tinha alguém no meu lugar. Manda essa bandida ir embora, chega de quebrar a cara, não quero ser a tua amante, quero ser mulher do casal. Manda essa bandida ir embora, e vem morar comigo, porque quem te ama sou eu. Não quero esse amor dividido, porque quem te ama sou eu. Não quero esse amor dividido. Música Na hora em que você chegou, sorri pra te encontrar, mas algo me surpreendeu, já tinha alguém no meu lugar. Música Na hora em que você chegou, sorri pra te encontrar, mas algo me surpreendeu, já tinha alguém no meu lugar. Manda essa bandida ir embora, chega de quebrar a cara, não quero ser a tua amante. Música 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 Madrugada calada e fria Cidade vazia, tudo é soledão Pensamento a mais de mil por hora Saudade devora o meu coração Feito um louco andando pelas ruas Lá no céu, a lua, me acompanhar Essa paixão me arrasta Só volto pra casa quando ele voltar Procurei por todos os lugares Restaurantes e bares, mas não vi meu também Tentei ligar na sua casa Chamava, chamava, não tinha ninguém O que fazer com essa agonia Que fere judia, me deixando assim Ô lua, faça o que puder Encontra esse homem, traga ele pra mim Ô lua, clareia me ajude a encontrar Eu não sei ficar sem ele A saudade dele pode me matar Ô lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar o dia Me traz ou me guia Onde ele está Procurei por todos os lugares Restaurantes e bar, mas não vi meu bem Tentei ligar na sua casa Chamava, chamava, não tinha ninguém O que fazer com essa agonia Que fere judia, me deixando assim Oh lua, faça o que puder Encontra esse homem, traga ele pra mim Oh lua, clareia me ajude a encontrar Eu não sei ficar sem ele A saudade dele pode me matar Oh lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar o dia Me traz ou me guia Onde ele está Marismar, volume 1 É pra se apaixonar Onde ele está Quando você me deixou Eu pensei que minha vida E até fim Sofri Tanto que nem acreditei E a falta que você me fez Foi bom pra mim Eu duvido Eu duvido Tô a cara pra quem quiser bater Se um dia eu ainda te querer Dessa vez acabou pra valer Quantas vezes Eu jurava não mais te querer Mas o amor que eu sentia por você Era maior que a vontade de viver Não quero mais não Não quero mais não e ninguém faz seu querer Eu quero é beber nessa noite todinha Se eu fui traído sem merecer Nunca mais quero ter A mulher que foi minha Não quero mais não e ninguém faz seu querer Não quero mais não e ninguém faz seu querer Marismar, volume 1 É pra se apaixonar Não é assim que a gente faz Quando se desfaz Um grande amor Mais que a gente faz Sopro por alguém Que não é meu Mas que já Me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro, mas não choro Por amor É demais pra mim essa dor Te amo, mas sofro calado Não é assim que a gente faz Quando se desfaz um grande amor Malpeses quer chorar Pra gente arrancar Do peito essa dor Malpeses quer chorar Pra gente arrancar Do peito essa dor Sofro por alguém Que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro, mas não choro Por amor É demais pra mim essa dor Te amo, mas sofro calado Eu canto o que diz meu coração Eu canto o meu coração E ad libarei, em minha inclui Lá, você мне vai ter기도 andal E você quer acreditante É minha Talking炎á, você quer acbusado Eu canto o meu coração S stron para quem me quer dizer Coração, eu canto porque sou apaixonada Se eu não revelar tudo o que sinto É muito óbvio, eu morro sufocada Me impediram pra não cantar apaixonada Me impediram pra não contar meu amargor Mas como eu posso esconder tanta tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube o que é amor Não sei porquê que esse alguém vive zombando Me maltratando, meu coração sofredor Não sei porquê que esse alguém vive zombando Me maltratando, meu coração sofredor Me impediram pra não cantar apaixonada Me impediram pra não contar meu amargor Mas como eu posso esconder tanta tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube o que é amor Não sei porquê que esse alguém vive zombando Me maltratando, meu coração sofredor Não sei porquê que esse alguém vive zombando Me maltratando, meu coração sofredor É pra se apaixonar Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Vai lembrar de mim Vai chamar meu nome Vai querer voltar Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Vai lembrar de mim Vai chamar meu nome Vai querer voltar E se quiser voltar Eu tô te esperando Meu bem, não guardo mágoas Eu só sei te amar E se quiser voltar Estou te esperando Meu bem, não guardo mágoas Eu só sei te amar Quando você batir Quando você batiu Eu chorei demais Sem você na minha vida Eu não tenho paz Volte, meu amor Peça, por favor Traga de volta Minha felicidade Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Vai lembrar de mim Vai chamar meu nome Vai querer voltar Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Vai lembrar de mim Vai chamar meu nome Vai querer voltar Vai chamar meu nome E se quiser voltar Eu tô te esperando Meu bem, não guardo mágoas Eu só sei te amar E se quiser voltar Estou te esperando Meu bem, não guardo mágoas Eu só sei te amar É pra se apaixonar Magismar Volume 3 Mamãe Mamãe, sei te vamos conversar Eu preciso te falar Tenho tanto pra dizer Mãezinha, você é a minha vida E você não tenho saída Não consigo caminhar Me lembro daquele sorriso seu Pelos passinhos que dei E até me fez chorar Mamãe, sei que se sacrificou Quando meu pai me deixou Pra ter que me defender Por isso, hoje eu sou feliz e choro Quero ajudar a senhora Pra que nada te aconteça Papai, eu te moro lá no céu Mas ele é muito fiel E quer sempre me ajudar Por isso, não abaixe a cabeça Pra não me fazer chorar Papai, faz timora lá no céu Mas ele é muito fiel E quer sempre me ajudar Por isso, não abaixe a cabeça Só te peço, não me esqueça Pra não me fazer chorar Olha, quero contar a minha história Pra vocês que estão me ouvindo E que queiram saber um pouquinho De onde surgiu a cantora Marisinha Desde eu criança Que era o maior sonho da minha vida Ser cantora Meu pai, é claro Quem me incentivou Meu pai foi um grande sanfoneiro da região Ele me deu muita incentivação pra mim Seguir, sim, essa carreira Mas foi quando Alvo veio Tirar o meu pai de perto de mim O meu pai hoje é falecido Mas ali, pra mim Eu pensava que Tudo tinha se chegado ao tempo Que eu não poderia Me interessar mais pela música Porque eu tinha perdido Uma parte da minha vida Mas foi quando Deus Me deu força E acreditei na minha história Às vezes eu ia Aos chozinhos Dos moços aqui Da minha região Eu ficava admirando muito Aquelas pessoas ali Teve o momento De eu ter vontade De me pedir pra alguém Me dar uma oportunidade Na moça Mas Eu pensava que Não ia ser pra mim Não ia ser tão fácil Pra mim seguir Foi Quando eu fiquei ali No meu cantinho E quando eu pensei Que tudo tinha Chegado ao fim Foi quando surgiu Uma grande oportunidade Que foi Uma grande surpresa Pra mim também Pra toda a minha família Mas quando eu Resolvi Seguir A minha Carreira É claro O meu grande sonho Todos me apoiaram Meus amigos Minhas amigas É claro Ao público todo Estevam ao meu lado Me incentivando E lá Eu Tive a ideia De gravar O meu primeiro CD Mas Foi Pela uma brincadeirinha Nem eu mesma Levava tão a sério Com Três meses De De gravação Desse primeiro trabalho As festas Não parava mais As pessoas A minha procura Pra fazer os shows Hoje estou Com dois anos e meio De carreira Só tenho Agradecer a Deus E agradecer Um grande amigo Que aqui surgiu No meu Piauí Surgiu na minha vida E dividiu Ao palco Com a Marisbal Então Hoje eu estou No meu volume 3 É só sucesso Até agora Graças a Deus É E estou gravando O meu Primeiro DVD Quero que vocês Conheçam Esse grande trabalho Que eu estou fazendo Com muito carinho Não está sendo Nada fácil Mas eu vou Seguir em frente Até onde Deus quiser E com o apoio De todos vocês Eu tenho certeza Que eu vou Chegar lá Venha conhecer O meu trabalho Se alguém Que venha assistir A cantora Marisbal Nesse momento O que eu Peço Todo o apoio De todos vocês Queria agradecer Por tudo Que fizeram Por mim Até hoje Agradecer E é claro O meu empresário Edigar Agradecendo Também Ao meu Grande amigo Júnior De Goiânia Também Pela força Que viu A cantora Marisbal E agradecendo O trabalho Do É claro O nosso amigo Jesus Lembra Que é um Grande talento Na nossa região Com suas filmagens Tem dado Muita oportunidade Também Para os músicos Seguirem Frente Com a sua carreira E a sua missão De vida Só que eu agradeci Então Queria agradecer É claro Ao pessoal Da minha terra natal É Bom fim Do Piauí É Agradecer Ao pessoal Da minha comunidade Onde mora Minha família Lagoinha dos Cajus É Minha família Que sempre Estive ao meu lado Me apoiando Agradecer A todo O pessoal De Pauferro dos Boros Barreira dos Tocas É claro É Gente Eu não posso Esquecer Esse pessoal A força Tão Tão grande Que esse pessoal Maravilhoso Me deu E esteve sempre Do meu lado Me acompanhando Aos shows Me incentivando Muito Só que eu agradecer Agradecer Pelas cidades Onde eu passei Também Campo Alegre de Lourdes Angico dos Dias Bahia Pessoal de Anísio De Abreu Minador Falando em Minador Agradecer Aqui também Meu amigo Ronaldo Lima Que Foi com quem Gente Eu gravei O meu Primeiro trabalho Até hoje Gravo meu trabalho No estúdio Do Ronaldo Lima Olha Você Que queira Gravar o seu trabalho Que venha Conhecer esse estúdio Foi onde eu comecei E só que eu agradecer E também É Um grande abraço Para o meu amigo Raimundo da Rocha E a Fátima A minha empresária Aí Na Bahia Que me deu muita força Também Foi Pessoa que Primeiramente Levou A música Da cantora Barismar Para a sua localidade Só foi sucesso Então Eu tenho que passar Agradecer ao pessoal De Remanso Também Já Por três vezes Já tive Em Remanso Fazendo meu show Foi muito maravilhoso Olha Não tenho nem palavra Para agradecer A esse pessoal Que tem ao meu lado O pessoal de Caracol Castura do Piauí É Cajueiro Guarivas O meu abraço Para o meu amigo João Em Guarivas É Pessoal de Baixão Dos Santos É A todo É O pessoal também De Fidalgo Calderão Sim Pessoal Vai na Vila Pessoal Maravilhoso Gente Olha Um abraço A Doutrina A minha mãe Que eu paro Essa mãezona Que Me deu força Quando o mais Precisei Que ela estava Do meu lado Me acolhendo Me acolhendo A minha mãe E o meu Declado Não poderia Não falar Até já falei Meu empresário Edgar Que sempre esteve Comigo Do meu lado Me acendivando Nesse trabalho E Esse é o recado Que eu deixo Para todos vocês E se eu pudesse Eu falava Em todos os lugares Da onde eu já passei Mas Eu espero Que vocês Sejam Essas pessoas Amigas E amigos Que vocês foram Até agora Um beijo No fundo do coração De cada um De vocês Que estiverem Assistindo Nesse momento Procurei Por todos os lugares Restaurantes De bar Mas não vi De sexta e De todas as Legenda Adriana Zanotto